PODCAST CINEMA AVENTURA Vamos para o terceiro filme, Planetos Macacos, A Guerra 2017 Conclusão aí Aí dessa vez é o Matt Reeves e o Mark que fizeram o roteiro Os outros dois já não participaram E ó, desculpe os decenautas, mas pra mim esse é o melhor filme do Matt Reeves Puta que pariu Esse aí E é legal porque tem várias Pra começar, já me conquistou porque eles começam com o clássico Clássica música ali da Fox Só que aí de um jeito tribalista, né? Eu achei aquilo é incrível, cara E assim, e é uma quebra expectativa do tipo Pô, a guerra Aí você acha que o filme vai ser a batalha entre os humanos e os macacos Mas não é, cara Pô, isso aí é É isso, mas o conflito físico já não faz parte disso aí É todos contra todos, né? No final das contas, né? Aí os roteiristas falaram que a inspiração foi a Ponte do Rio Kwai Que também é do Pierre Boulet, né? O Pierre Boulet, que é o escritor original, né? O escritor do livro do Planes dos Macacos Ele também escreveu a Ponte do Rio Kwai E é uma inspiração O Espartacos é outra inspiração E o Wester José Wales Que a gente já fez esse programa aqui Episódio 41 do Cinema Aventura São inspirações pra esse filme Cara, esse filme pra mim é desolador, cara Ele é mais sombrio dos três, eu acho E é lindo ainda, né? E é lindo, pô A fotografia disso aí é... Eu fico perplexo com o reflexo dos macacos na rágua Além do cara me construir um macaco digitalmente Ele ainda faz um reflexo do bicho na água, cara Aí tem todas as texturas de água, neve Tipo, tecnicamente é muito impecável Que disseram que uma das coisas mais difíceis Que eles tiveram na filmagem Era a continuidade da neve, né? Porque eles não tem como controlar, né? A natureza, como é que o cara vai Ficar prestando atenção em cada detalhe de neve, né, cara? E aí a aquisição aí desse filme aí Não precisa nem falar, né? Woody Harrelson, né, cara? Que o cara, pra mim, assim, é um... Puta ator Puta ator E o pessoal subestima ele porque ele tem cara de louco E, assim, ele faz muito bem psicopata Mas o cara é um ator extraordinário aí Que agora eu tô chamando de irmão do Matthew McConaughey Não sei se vocês sabem dessa história aí Vocês estão ligados nessa história aí? É seu irmão? Então, porque, assim... Vocês sabem desse... Victor, eu levanto, sabe dizer? Não, não Não tô sabendo, não O pai do Woody Harrelson É um cara que até prenderam ele No dia que o... O Kennedy foi morto Ele era um daqueles três vagabundos Que foram presos lá na... Que estavam ali perto E foram meio suspeitos de alguma coisa E esse cara foi preso Por matar pessoas e tal E ele saía com a mãe do Matthew McConaughey E, assim, eles não sabiam desse detalhe Até um dia lá Porque, assim, eles fizeram até um filme juntos Que eles são irmãos Que é aquele EGTV Do Ron Howard, né? E aí o True Detective Que aí não precisa nem falar nada, né? Só que, assim, cara Se você ver a foto do pai do Woody Harrelson Ele é muito parecido com o Matthew McConaughey Aí eu comecei a ver as similaridades Entre um e o outro Nariz Aquele olho meio caído Eu falei, cara, não tem como Não sei, cara Aí eles até cogitarem fazer exame Olha, a gente mudando totalmente Até cogitarem fazer exame de DNA Mas eles acharam melhor Mas não, vai que não é E a gente meio que, sabe? Tipo, meio que perde a graça do negócio Mas tem isso aí agora, gente Talvez eles sejam irmãos Olha só, hein? Quem diria? Putz Mas, assim, cara Aqui ele fazendo o Coronel Curtis do Apocalipse Não, cara Sim Que é aquele negócio do Alfa Ômega Aí que tá, né? Mas aí troca totalmente Os caras são uma elite de soldados malucos mesmo Tipo, secretores A milícia Bizarra, assim, né? Porque os caras foram até contra o exército lá, né? Que também A gente já deduz, assim, que os caras também São qualquer coisa também, né? É, o filme é uma Ele é uma guerra de pensamentos, né? Uma guerra ideológica A gente tem o pensamento humano De conflito Conflito humanos contra macacos E humanos contra humanos E a gente tem a ideologia do César, né? Tipo, pô, eu quero me livrar disso Quero levar meu povo pra outro lugar E a gente quer prosperar em paz É uma guerra de ideologias A paz contra o conflito, basicamente O César simbolizando ao máximo O pacifista ali, né? E o que o Bruno falou Tem muita substância, assim, no filme Porque se fossem simplesmente primatas contra humanos Você não teria primatas lutando ao lado do coronel, né? E pô, tem, entendeu? Então, é uma questão ideológica, entendeu? Tem os primatas que odeiam o César Que não concordam com a visão de mundo dele Eles se juntaram ao coronel Preparam ser submetidos de um jeito humilhante, né? É, só que eles são humilhados Porque tem toda uma questão De preconceito dos homens do coronel com os primatas Eles tratam eles como uma raça inferior Os donkeys, né? Isso, exatamente Eles são tratados como algo Tipo, como burros de carga, né? Como, tipo, meros Meros operários físicos, né? Eles são tratados como idiotas, né? Como, tipo, ah, você é forte Você vai fazer essas coisas aqui De carregar munição pesada Levar equipamento Mas é só isso Você não é igual a gente, entendeu? Sabe, tipo, é um tratamento totalmente excludente, né? Inclusive, essa primeira cena Vocês estavam falando da parte visual Essa primeira cena na floresta, né? Que mostra ele chegando naquelas trincheiras dos macacos É muito foda, velho Visualmente, velho Você é louco, é do caralho E a cena inteira, né? Dos macacos evidando com aquelas lanças de arremesso É brutal, é brutal mesmo É E é um... E, assim, é muito bem filmada essa guerra, né? Porque ao mesmo tempo que é caótica Você entende o que tá acontecendo, entendeu? É um caos que não fica confuso pro telespectador Você como... Você tá assistindo e você tá entendendo o que tá acontecendo Apesar deles mostrarem o caos que é um campo de batalha Então é bem legal É, e assim, logo depois da primeira cena Já tem a primeira... A primeira virada do filme Que vem cedo, né? Eu tava reassistindo, né? Até porque, mano Uma das primeiras conclusões que eu tive No que eu comecei a rever essa trilogia É que eu tô falando muito velho, velho Porque eu não lembrava que era de 2011 Nem fudendo Eu achava que era mais perto, velho Porque os filmes estavam em cento na minha cabeça ainda E eu falei Caralho, esse filme é de 2011, velho Eu já era calvo quando eu vi esse filme Que porra, velho Como assim? Tipo, porra E... Não, e aí beleza Tipo, é... A primeira... A primeira... O primeiro ponto de virada da trama, assim Que vem bem cedo, né? Eu me surpreendi porque eu fui rever E na minha cabeça ele viria mais tarde Mas não, ele vem bem cedo Bem no início É aquele ataque coordenado do coronel Visando assassinar o César Só que ele falha, né? Ele não sabe Mas ele falha Ele não mata o César Ele mata o Rocket O filho do César E a esposa do César Não, Rocket não Rocket não Ah, Rocket não é verdade Mas o Rocket é baleado? Eu não tô entendendo Não, não Acho que não é Acho que é só... É o filho e a esposa do César então que ele mata mesmo O filho mais velho, no caso, né? O filho mais velho Porque o filho, o filhotinho, o sobrevive, né? Até porque... É muita mancada também Matar um filhotinho de primata Aí seria foda o filme fazer também O cara ia ser muito mal, né? Ah, não Aí tem limite também O cara é vilão Mas calma aí, galera Calma, calma se grava A entrada do... Como é que é o nome do personagem? Olha só, cara Do coronel lá, cara Puta que pariu, cara Aquela câmera ali É Só no rosto dele ali, cara Aquele olhar bem... Psicopata ali, cara Puta que pariu É, e ele saindo A cena é foda Ele com aquela pintura de guerra toda escura E depois saindo de rapel na cachoeira Mano, é muito bem feito É uma puta cena de filme de... De assalto militar, assim, né? Nem é tipo de conflito É daquelas operações secretas, assim, sabe? Operação de elite Tipo, é muito da hora É, e assim E eles foram traídos por aquele Winter, né? Que é o macaco Que é aquele gorila de pelo branco, né? É Foi ele que delatou a posição, né? Eles cobrem isso depois, né? Mas foi ele que delatou a posição Foi assim que o coronel achou o César A família dele E acabou matando a esposa e o filho do... Victor? Esse terceiro filme Ele começa com um soco do estômago, né? É a sensação que fica É... Que é assim Você vê que é uma jornada Muito mais intimista É uma... É uma guerra muito mais ideológica Onde tudo está mais complexo e polarizado Você não tem mais lado A e lado B Não Você tem pessoas pensando o lado A Pessoas pensando o lado B Pessoas pensando o lado A e B E é o filme, assim Antes eu tenho que dar um parecer Da parte técnica desse filme Que assim Eu entendo Blade Runner Foi um filme que Teve efeitos visuais incríveis Mas o que eles fizeram Nesse Planeta dos Macacos É uma coisa que Eu não tinha chegado a ver Na questão de captura de movimento Que assim É um trabalho tão perfeito De textura Assim É como se você tivesse Você sente o pelo Você sente as rugas Você sente a... Você vê às vezes a saliva Às vezes a sujeira No dente do macaco Com coisas pequenas Assim Tão imperceptíveis Mas você consegue ver lá Sabe É O... Os pelos Assim Faltando Sabe O próprio Winter Visualmente todo branco Assim E Mais ainda A atuação do Andy Serkis Aqui você consegue ver Um trabalho primoroso De atuação Que na minha visão Poderia sim ser considerado Para o Oscar Que o Oscar Ele tem essa questão de Atuação de captura de movimento Não é atuação Mas assim É uma coisa que precisa ser revista Porque eu vejo claramente O Andy Serkis atuando lá Eu vejo expressões Eu vejo Um olhar Um olhar triste Um olhar perdido Um olhar confuso Eu vejo um monte de coisa Lá acontecendo E você fala Meu Esse macaco existe Na vida real Colocaram o macaco De verdade Para atuar Porque é um realismo Muito grande Nessa Nessa questão visual E eu precisava dizer isso Porque eu acho Esse filme Visualmente impecável Em todos os aspectos Agora Voltando na trama O personagem Rudy Harrison Ele já é um vilão Muito mais bem desenvolvido Do que o próprio Gary Oldman Lá no segundo filme Ele é detestável Ele já começa a detestar Por ele ter feito aquilo Com o César Que faz o César Entrar em toda uma jornada Porque até então Ele só teve O lado bom dos humanos E aqui ele conhece O pior lado dos humanos Isso que é O ponto-chave desse filme Aqui o César De fato Ele lida Com o lado ruim Dos humanos Através Do coronel E o filme todo É ele Nesse dilema Interno E que ele lá Ele vai ser escravizado Ele vai ser capturado Ele vai sofrer Sabe Ele vai depender também Da menina A personagem da menina Que eu esqueci o nome Que ela fica muito Com morrido Nova Isso Isso Então assim Você também tem Várias perspectivas É um filme Pra mim É o filme mais complexo Nessa questão Porque assim Eu vejo que na época Do lançamento Muita gente reclamou Dizendo Ah mas não teve guerra Eu tava esperando Um filme com guerra Só que as pessoas esquecem Que a guerra é interna É uma guerra de ideologias É uma guerra de pensamentos É uma guerra de filosofia Sabe Essa é a guerra Que tá no título Não é uma guerra Propriamente colocada Então pra mim O filme A cena E tem uma Uma inclusão Nesse filme Que eu achei muito bem-vinda Que foi o Bad Ape Que é um personagem lá Que ele é meio inocente Meio alívio cômico Porque assim O filme é tão pesado É tão pesado É um filme que assim Você assiste E você quer ver Uma coisa leve Depois Dos três filmes Pra mim Ele é o mais pesado Assim né O mais sombrio O mais triste O mais emocionante E o Bad Ape Ele é meio que um respiro Sabe Ele tem umas piadinhas Pra você meio que Dar uma risada Pra você meio que Falar Pô Tá pesado Mas toma aqui Um respiro leve Pra você Ficar um pouco mais tranquilo Porque o filme Ele é pesado Do começo Ao fim Sabe É sofrida Essa jornada É muito sofrida Sabe Você fica Eu lembro que Quando eu achei Eu tinha visto o segundo No cinema E eu vi o terceiro No cinema Meu O ato final do filme Dava uma agonia Que eu falava assim Meu O que que vai acontecer Porque você Você não sabe O que que vai acontecer Né E o arco também Do Rudy Harrison No final É perfeito Porque ele começa Um mano E depois ele termina Virando o que ele mais O que ele mais temia Sabe E ele prefere Morrer Do que Ficar vivo Sendo Né Olha Perfeito A maneira mais perfeita De terminar uma franquia Foi Essa dupleta dos macacos Lindo 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 demais Triste 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 Mas lindo Pô Falando do Dos efeitos do filme Ainda cara Eu gosto muito Quando a menina A nova Entra na trama Que ela Como ela já tá Com o problema De perder a fala Né O intelecto Humano Sendo reduzido Ela fica em contraste Com os macacos Mais expressivos Ali Que é o César E o Maurice 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 Tipo Ela tem um olhar Perdido Enquanto eles Tipo Tem aquele olhar De imerso Em pensamentos Em ideias E ela sempre Tipo Meio que não tendo nada Sabe É O nada A descrição Dela Aumenta O convencimento Do que os macacos Serem reais Sabe Bruno E assim A ligação dela Com os macacos Faz sentido Porque ela já Nasceu Muda Então ela já é Da geração Que vai vir Que não vai ter Não vai saber falar Assim Acho muito difícil O pai dela O cara O cara sabia Libras Eu não sei Então vai ver Essa conexão Com eles Deve ter sido Mais sentido Deve ter tido Mais sentido Nova Que também É referência A personagem Da linda Como é que é o nome dela Eu não vou lembrar agora A personagem Do primeiro Planeta dos Macacos Também Então E o personagem Do Steven Zah Que é o O Bad Ape É É É É É um alívio cômico Mas você sente Que ali Ter uma história Trágica ali Tipo Aquela inocência Dele Aquela coisa Meio Você vê que é uma coisa Triste também Ao mesmo tempo É engraçado As coisinhas que ele faz Assim De não entender Como é que funciona Um binóculos Por exemplo Puxa Tá tão longe Por que Eu gosto muito Quando eles estão saindo Da casa na neve Ele tá de toquinha E blusa Aí ele faz um beleza Assim Putz cara É bonitinho Você fala assim Ah Macaquinha de toquinha É rapidinho Só pra ressaltar Que é o que eu lembrei agora O donkey Né O gorila donkey Ele também é um personagem Que ele Ele também é surpreendente Nesse ponto Porque Você vê ele Todo o tempo Ele sendo humilhado E ele continua Continuando Do lado dos humanos Quase Até o fim Sabe E depois ele tem Aquela Aquela virada Porque dá um start Na cabeça dele Sabe De tipo Meu Olha o que que eu fiz Olha o que que eu tô fazendo Sabe E é interessante Essa crise de consciência Porque isso acontece No momento que era preciso Né No momento que o César E se não fosse aquilo O César ia de base Né Então É muito legal Ver essas mudanças É um filme Um pouco imprevisível Sabe É muito legal Toda a maneira Que o filme Ele vai se construindo A partir disso E assim Eu Teve uma Uma galera também Que reclamou Na cena final Que assim Nossa O César Ele fez um monte de coisa Foi pra lá Pra cá Levou flechada Levou não sei o que Se machucou E aí no final Ele morre Assim Cai do Cai E pronto Eu vi umas pessoas Reclamando sobre isso Só que isso é poético Porque É a questão Meu Eu já cumpri A minha missão Eu já fiz tudo Tá entregue Eu não preciso mais A mensagem foi dada Eu posso Eu posso ir em paz E aquilo é muito simbólico E E fecha Com a filosofia do filme Com o começo do filme Que é Que é O César agora Buscando uma paz Que ele não tem mais Depois que a família dele Se foi E aí finalmente Você consegue notar Através daquela Daquele Pô Aquele discurso final dele Com o Maurice É muito emocionante Ai É muito emocionante E ele cai lá Assim Todo Lentamente Ai É É muito emocionante Aquilo É muito emocionante Nossa É É Muito demais Então Teve pessoas Que reclamaram Que ele morreu Eu estou surpreso Porque É que assim Com certeza São pessoas Que nunca levaram Uma flechada E não foram Para o hospital Porque Porque Porra Gente Até o Luca Que morre Eles estão Numa sociedade Que não existe Medicamento Gente Quem reclamou Realmente está Com um problema sério E como eu falei Nunca levaram Uma flechada Para saber Como é que é Ah Marco Mas Existem tantas coisas Que as pessoas Reclamam E que não faz sentido Então assim A gente se acostuma Às vezes Com o que a galera fala E assim Visualmente Esse filme Também lembra O primeiro filme De 68 Porque a cena Da praia Que o Bruno Estava falando Realmente é muito Parecida Com a cena Do outro filme Referência nova Aquela hora Daquelas Daquelas Cruising X Ali que tem Também Do primeiro filme Então eu acho Que eles falaram Não é o último filme Vamos colocar Tudo que a gente sabe Do antigão E assim Eles capricharam Esse filme Ele é muito bem feito Visualmente Tematicamente A trama Eu acho que ela Corre de uma forma Boa E rápida Esse filme Ele passou voando No que eu fui ver Porque como eu falei Rapidinho A trama já dá Essa virada Do assassinato Da família do César E aí você fala Caralho Aqui pra frente O Bonato Vai correr O filme corre muito E assim Não que fique apressado Eu digo Mas ele Ele avança Num ritmo bom Ele não te dá Marasmo Tipo Ah não está acontecendo nada Não Está sempre acontecendo Uma coisa Não Todo aquele lance De eles ficarem Andando naquele território De guerra Vamos falar assim Aquilo é muito foda E assim É um filme de guerra Sim Porque também Existem filmes de guerra De prisão E esse aí é total É Total É porque Chegando nesse ponto Que você está falando Eles ficam procurando O coronel Por um tempão Eles acham Bad Ape Acham a nova E ficam Sempre nessa tensão De não poder ser descobertos Porque tem essas patrulhas Do coronel E eles não podem ser encontrados Porque eles estão Num grupo pequeno O grupo é O César O Rocket O Maurice E o Luca O Bad Ape Que eles encontram Isso Exatamente O Luca E a menina Que entra com eles É o Maurice Que decide levar ela Se não me engano Sim Ele insiste O Maurice Que vai ficar mais próximo dela O Maurice é foda O Maurice é muito gentil O Maurice deu o Black Hole É um quadrinho lá No segundo Pô maravilhoso Que é uma história Sobre pessoas Que adquirem uma doença Que vão se isolar Numa floresta Exato Estava a situação Dos macacos Uma história incrível Então O Maurice é fantástico E assim Cortaram uma cena Na praia ali Mas que eles É que eu acho Que ia ficar meio redundante Porque assim Eles encontram aqueles corpos E os caras não entendem nada Porque eles estavam Baleando os próprios Porque os macacos Também estão meio Perdidão nessa Né Próxima evolução Desse negócio Eles não sabem A evolução Da gripe ali Ah não é Eu duvido que Alguns dos macacos Tenham um PHD Em biologia Acho difícil É um bagulho Que fica meio claro No subtexto Tipo a trilha Do filme Ela sempre tem Uns elementos De natureza Até no meio Dos conflitos Sabe É meio que tá te dizendo Pô A natureza tá aqui E ela vai ganhar Desses aí Independente Do que rolar Nessa guerra aí Como diria Em Jurassic Park A vida sempre Encontra um caminho Né cara A natureza Vai encontrar O seu caminho De algum jeito Eu acho muito legal Cara Que é a história De redenção Do César Enquanto líder Né Porque ele tá lá Naquela Naquele momento Que ele perde a família Ele se torna Um líder ruim Porque ele só pensa Em vingança E ele abandona O posto dele E o povo dele Sofre por isso Aí lá Naquela prisão Do coronel Ele tem uma história De redenção Né cara Inclusive Nos planos Do Matthew Brees A gente tem sempre O coronel Naquele plano De contraplonger Que chama né De baixo pra cima E o César Sempre inferiorizado De baixo Em vários momentos Até o momento Que ele se reergue Aí a gente tem O plano dele De cima de novo Aí a gente tem Aquela fuga Gigantesca Dos macapos Que é a parte Mais cômica Vamos falar assim Do filme né Eles procurando Lá o túnel Eu fico Eu fico bugado Dos maluco Me colocar Um tanque De combustível Gigante No meio De um De um pátio Onde eles estavam Sendo Onde eles sabiam Que seriam bombardeados Ô amigo Não deixa Um tanque De combustível Onde você sabe Que você pode ser Bombardeado É o mínimo É pra você ver Também tem esse lance O plano do cara É totalmente idiota De fazer um muro O que tem a ver Não tem sentido nenhum O cara falou assim Não tem sentido nenhum O cara fazer um muro Nem se ele fosse atacado Pelo símbolo Seria sentido um muro O próprio César percebe Que o plano do coronel É um plano estúpido O coronel Ele é um cara Megalomaníaco Ele acha que ele vai vencer Mesmo contra tudo e todos Inclusive essa parte Do coronel Eu acho ele um vilão Muito interessante Muito bem desenvolvido Porque eles mostram E sem É muito show don't tell Que eles usam Nessa parte O mostra e não falha Eles não estão falando Sobre isso Mas eles mostram Como existe um culto Fanático Em volta dele Os caras Todas as manhãs Marcham E fazem aqueles Cânticos burros De militares No início e no fim Isso E batem continência E ele está Numa sacada E rola O hino americano E uma bandeira Com ômega E você fala Nossa velho Que doideira E dá pra ver Que os caras estão Muito na nóia Os caras estão Tipo Os caras estão Loucos de fanatismo Militar Os caras estão Tipo assim Nossa A gente confia Tanto nesse líder Que mesmo os planos Estúpidos deles A gente vai seguir O plano do cara É igual o Bruno falou Tipo mano Está vindo um ataque aéreo Vamos construir um muro Caralho velho Sério Sério Você sabe como funciona Um avião amigo Sério Você sabe como funciona Um avião E eu acho legal Que uma das construções Que fica assim No subtexto É que o coronel Ele despreza Os primatas E ele parte De uma supremacia Racial humana Assim sabe O discurso dele E inclusive Ele era extremista demais Até para os outros militares É por isso que ele Compre os caras Só que ele existe Um instituto subentendido Não é falado Com todos os caras E ele tem Essa supremacia Racial Num nível tão escroto Que ele mata Até os humanos infectados Os humanos Que perdem a capacidade De falar Ele mata Porque ele Não quer se tornar aquilo E ele meio que Não considera aquilo Mais um ser humano Entendeu Será que não E tem o lance Que ele matou A família Ele matou o próprio filho Que o filho Parou de falar É realmente É impressionante É um cara Comprometido Com a causa Tipo a causa dele É humano O que não é Minimamente humano Ele É isso Não dá para ligar Com o cara Comprometido Mas é o Bagulho Que faz você Simpatizar Com os macacos Porque normalmente Num filme A gente tem de Torcer pelo humano Para meio que Da nossa natureza Torcer para o humano Sobreviver Para o humano vencer Mas ali não Você torce para o macaco Porque o macaco Tem mais humanidade Do que os humanos Os macacos Tem mais humanidade O senso de comunidade Enquanto os humanos Estão meio que Indo a um encontro Para se matar Literalmente Se autodestruir Numa guerra Que nem faz sentido Não faz sentido Os caras estarem em guerra Não fazia sentido Estarem em guerra Contra os macacos Faz menos sentido Estarem em guerra Entre eles E os macacos Meio que se ligam nisso São os únicos Que falam assim Pô mano A gente tem que ficar longe Desses malucos Os caras Vai se matar Vamos embora Enquanto a luta do César A luta do César É uma luta Por sobrevivência É uma luta Para levar o povo dele Para um lugar seguro Quando Como o Bruno bem disse Ele se redime Quando ele recupera Esse posto De liderança legítima Porque ele realmente Ele abandona o povo dele A partir do momento Que a família dele é morta Ele abandona o povo Para buscar uma vingança pessoal Ele coloca a prioridade dele Na vingança Mas assim Esse negócio de torcer Para o humano Eu acho que nesse ponto A trilogia faz um papel Muito bom Porque Eu não sei o resto Das pessoas que assistiram Mas eu pelo menos Eu estava torcendo Para os macacos Desde o primeiro filme Porque O filme É Porque Desde o primeiro filme Eles mostram muito bem Essa humanidade Nos macacos Que o Bruno falou Tipo No primeiro filme Vários humanos Tratam os macacos De uma forma desumana Desde o laboratório Até aquela prisão Lá E mano Tipo Os macacos não O tempo todo Eles estão lutando Por uma coisa muito simples Que é tipo Um direito de existência Eles não estão lutando Por riqueza Poder Eles estão lutando Para tentar Sobreviver Para ganhar um lugar Para poder Vem mais Eles até conseguem Entre um e dois Mas aquilo é desmanchado Enfim E Nessa Nessa construção De personagem Nessa Nesse embate Ideológico Entre o César E o Coronel Tem diálogos Muito bons Entre o César E o Coronel E assim Essas cenas Elas são muito boas Entre os dois atores Contra o Senando Tá ligado Tanto o de Harrison Está muito bem Nesses diálogos Quanto o Andy Serkis Tipo É muito foda E como agora O César Está falando mais palavras Fica ainda mais visível A qualidade de atuação Do Andy Serkis No primeiro Já era uma atuação foda Mas aqui Tá muito foda E isso que eu acho Que faltou no segundo Que o terceiro Mostrou como Poderia ser bem feito Essa contradição Entre os dois Ficou muito Bem explicada Assim no filme Como eles querem Coisas diferentes Como eles têm Objetivos diferentes E como eles têm Abordagens diferentes Porque assim Enquanto o César Ele está Disposto a Se sacrificar Ser torturado Apanhar Não responder As provocações Do coronel Tudo para que O povo dele Possa sobreviver O coronel é o oposto Ele está disposto Às violências Mais extremas Para alcançar Esse ideal De pureza dele De que a humanidade Não seja infectada Pelo vírus De que a humanidade Triunfe sobre os primatas Ele tem esse Esse ideal De triunfo Da humanidade Independente De quão absurda Essa violência necessária Tanto é que Falando em violência Absurda Os primatas Que estão presos Nesse campo De trabalho forçado Eles são Açoitados Eles são Torturados Naquelas cruzes Em X Eles são pinturados E deixados ali No frio No vento Com fome O César mesmo Fica um tempo Faminto Sem nem beber água Direita O dão Que vem levar água Para ele Só tipo Um paninho Um esgole É só para ele Não morrer de sede Então Ele tem muito Essa desumanização Dos primatas Eles são Forçados A fazer um trabalho Pesado Com fome No frio Sendo açoitado Sofrendo tortura E foda-se A luta da prisão Não deixa de ser De sobrevivência Porque o César Só quer que dá Comida e água Para eles A gente vai construir Seu duro Mas Tem uma subtrama Que foi cortada A meio do filme Que era a relação Do César Com aquele Preacher Aquele soldado Aquilo ali Foi meio cortado Do filme Tem vários momentos Que o cara Meio que Quer dar um toque Para o César Não combate o cara Não Faz o que ele quer Meio que dá Uma ajuda Só que aí Depois no final Não faria sentido Ele dar o disparo Lá no César Eu acho que Por isso que cortaram Isso porque viram Que era meio incoerente Depois no final O cara lá Dá um tiro Lá no César Aliás Tem os efeitos especiais Mas assim É legal saber Que eles explodiram Aquela porra toda Que aquilo é real Aquela explosão toda Então é Matt Reeves também Deu uma de Nolan Vamos explodir tudo aqui É O Matt Reeves Ele gosta muito De efeito prático O próprio segundo filme Toda aquela cena Lá do tanque Você vê que tem Muita coisa prática Lá Ele é um cara Que gosta muito De mesclar O CGI Mas também Trazer efeito prático O CGI Normalmente a gente tem Uma dificuldade De identificação Com o personagem Em CGI Mas aqui Durante toda a trilogia Você consegue Se identificar com ele Na hora que ele chega Que nem o Victor Falou Naquele pôr do sol Pôr do sol Não ser do sol Lá Que eles estão olhando Aquela colina E ele não está mais Naquele plano De baixo pra cima Como líder Ele está num plano reto Eles são iguais Tipo Finalmente Ele chegou ao ideal dele Ele observando Tipo É isso cara É isso que eu sempre quis É E ao contrário de Moisés Ele conseguiu chegar Na terra prometida A referência ali É óbvia Mas pelo menos Ele chegou Na terra prometida Putz cara Assim Pra mim é um filme Extraordinário A menina está muito bem Também Eu acho que Foi uma edição legal Também A nova Mas assim Realmente um filme Pesado mesmo Como foi dito Eu achei que o Rocket Ia pro pau também Teve uma hora assim Que eu lembrei Nossa eu acho que vai morrer Todo mundo Só vai ficar um morris Era só quem precisava viver Todo mundo menos O morris O melhor de todos Mas assim cara O filme Assim com Eu acho incrível Eu fiquei maravilhado Quando assisti Me impactou bastante Estava esperando a oportunidade De rever ele E aí você pega Desde o primeiro filme Faz uma introspectiva Do arco do César E você vê Que arco fantástico Do personagem É uma aula Como você construir Um protagonista Que a cada filme Está passando Por um momento Diferente Está passando Por dificuldades Provações Sabe Se desconstrói Ao mesmo tempo Que se redime Ao mesmo tempo Que vinga A cena dele Que ele tem lá O devaneio dele Com o Koba É muito simbólica Por essa questão Ele meio que Vendo que ele Que ele tem Parte do Koba Dentro dele Que é aquela Parte da vingança E que se justifica O final do outro filme Se alguém achou Meio Ah, mas por que Que ele matou Mas se justifica aqui Sim, porque Ele repudiava muito O ódio do Koba O extremismo do Koba Só que naquela cena Especificamente Ele viu O Koba O Koba Dentro dele Então, ó É fantástico Toda a construção E é por isso Que eu acho Que essa teologia Ela Ela tem que ser falada Ela tem que ser discutida Ela tem que ser estudada Porque dificilmente A gente vê trilogias Assim sendo feitas No cinema E a gente tem que Aplaudir A gente tem que valorizar Porque é muito difícil Ver um material desse Manter uma qualidade Entre os três filmes Sabe? Porque às vezes Às vezes você pode até Ter um segundo filme bom Aí vem o terceiro filme Aí tem uma conclusão Não tão satisfatória Aí já joga a trilogia Pra baixo Então Eles mantiveram isso Eles continuaram Assim Então Os filmes pra mim Eles são bem equiparados Eu gosto dos Dos três Quase que igualmente Eu tenho minhas preferências Por um e outro Até porque o primeiro Me marcou mais Assim, né? Na época eu era muito jovem E tudo Mas são filmes Assim Extraordinários São Eu quero que a Disney E faça jus Ao que foi construído Eu espero isso Ai, ai, ai Eu espero isso Mas enfim Tratando-se da Disney Dá pra se esperar tudo Quem sabe viajar no tempo A gente consegue descobrir Eu concordo com o que o Victor Falou que eu acho É muito legal Mas você vê Até na conversa final dele Com o Maurice Que ele tá satisfeito Com aquilo, tá ligado? Porque ele conseguiu Cumprir o objetivo dele Que era Guiar o povo dele Até Uma Vida Tranquila Até uma vida digna E Beleza, sabe? Tipo Um arco muito da hora Muito bem construído mesmo É um ótimo protagonista César É A gente falando aqui do César Mas a cara em Conoval De Morrice É foda também Nessa cena final, hein? Puta merda É o vislumbre do futuro, né, cara? Tipo Eles encerram falando assim Pô O futuro É uma promessa maravilhosa É Então Talvez, né? A gente não saiba É? Não Não é Mas Então Pro César ali Mas dá pra assistir esse filme Por esse Essa trilogia Por essa trilogia Eu acho que Se os outros forem ruins Dá pra ignorar elas E continuar com esses três filmes aqui, cara Pelo menos isso Que assim Pra mim Tirando o primeiro filme de 68 O segundo lugar Seria essa trilogia aqui, sabe? Pra mim Não tem nem dor É Que realmente, assim É A série eu não gosto muito O anime O anime A animação dos anos 70 É mal feita Mas assim Não deixa de ser interessante Tem um charme Assim É história pra adulto Eu acho que por isso que não deu muito certo Porque era muito Sei lá O texto ali Era meio adulto Tem no YouTube Pra quem quiser, tá? Tem aí De graça Com 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 Dublagem do Márcio Seixas E o André Filho Né? Tão lá no começo O Mas assim Eu Eu gostei demais De ter revisto os filmes Na sequência agora Sem tantos anos De um filme pro outro Assisti os três no cinema Não me arrependo Foi demais É Então Só agradecer a vocês aí Por Bruno Palavras finais Vou usar Vou citar o O personagem Charles Rodman Que é o pai do James Franco No filme Ajoelha-se perante César Isso aí Encerrando aqui Mais um Cinema Aventura Só quero agradecer aqui Aos colegas aqui De podcast Evandro Valeu Até a próxima Pô Obrigado pelo convite E sempre Por exato Tamo aí Isso aí Brunão Obrigadão Foca nos nerds É isso aí, cara É isso aí, cara Valeu Quem quiser conhecer O Foca nos nerds Estamos aí Instagram Twitter A gente é mais ativo No Instagram Então Arroba Foca nos nerds Lá no Instagram Mas Tamo em quase todos Tem até no Spotify Mas no Spotify É Foca Cast Então Spotify e demais tocadores Então se quiser conferir A gente Dá uma pesquisada Que você nos encontra No demais Sempre um prazer Estar aqui no Cinema Aventura Com o Marcos Damiani Falando sobre Grandes filmes Da ação Da história do cinema Abraço Isso aí Victor Valeu novamente Cine Multiverso Eu agradeço muito Muito o convite Obrigado, Marcos Pela oportunidade De estar falando Sobre esse filme Eu gosto muito Do teu trabalho Do seu conteúdo Você traz conteúdo Muito diferenciado Eu acho que isso Tem que ser válido Em um lugar Onde a gente Está vendo Conteúdo muito Derivado Conteúdo muito Sem nada Sem ensinamento Meio padronizado E vamos dizer assim E para ter Esse tipo de conteúdo É muito bom A gente tem que valorizar Tem o meu canal Que é o Cine Multiverso Lá Eu faço lives Eu faço vídeos Vou falar sobre A franquia do Planeta dos Macacos Então antes do lançamento Do novo filme Vai ter vídeo Sobre alguns filmes Da franquia Eu também estou fazendo Maratona de outras franquias Também Então se vocês quiserem Saber lá Está lá o Cine Multiverso Mais uma vez Agradeço muito O convite, Marcos É isso aí, gente Cinema Aventura Se despedindo daqui A 15 dias Um abraço Até mais